E aí povo do Projeto Brá, a gente está aqui na cidade de Santana de Parnaíba, pertencente à região metropolitana de São Paulo. Está localizada mais ou menos na zona norte, divisa com Barueri, Cajamar, Caeiras e obviamente São Paulo. Ela não concentra uma população muito grande, é mais uma cidade turística. E agora a gente vai estar dando uma olhadinha aqui nos principais pontos turísticos e também no relevo da região. Cajamar, Cajamar, Cajamar. A economia de Santana de Parnaíba é ligada ao setor de serviços e comércio, notadamente na região de Alphaví. O desenvolvimento industrial na cidade não aconteceu de forma tão marcante quanto na vizinha Barueri, mas há indústrias em atividade, em especial no bairro de Fazandinha. O turismo vem se desenvolvendo na cidade, auxiliado pelo conjunto colonial no centro histórico. O turismo vem se desenvolvendo na região de Alphaví. O turismo vem se desenvolvendo na região de Alphaví. O que é isso aí, tá aí? Sim O que é isso? Então, como a gente pode ver, aqui é um lugar onde tem uma arquitetura mais colonial E preservou muito os valores históricos de São Paulo Os bandeirantes aqui, porque faz parte da rota dos bandeirantes E por isso, acabou tendo essa preservação E foi muito bem restaurado e tal Quando vocês podem ver, tem uma reforma do coreto aqui da igreja E a outra parte, a parte turística, a parte de comércio, artesanato É muito boa, respeito à preservação histórica do Estado e do país como um todo E aí E aí Museu Muitas pessoas estiveram na Praça 14 de novembro No centro histórico da cidade Para prestigiar a inauguração O local foi tomado pela média artificial Enlouminado pelas micro-lâmpadas E mandeiras de leste Instaladas nas árvores e casas Poluindo toda a praça E encantando a todos os moradores Gostei demais Mas esse ano superou todas as expectativas A cidade está linda, está crescendo É uma cidade de turismo mesmo E eu gostaria que todo mundo fizesse E aqui pode entrar? A cidade está linda, está linda, está linda, está linda Aqui é uma região muito bonita Nós estamos visitando aqui o museu Anhanguera, no museu da tradição aqui da cidade. O Museu Casa do Anhanguera é o único remanescente de Casa Bandeirista Urbana. O imóvel do século XVII foi tombado pelo IPAM em 1988 e transformado em Museu Histórico e Pedagógico Casa do Anhanguera, em homenagem ao bandeirante nascido em Santana de Parnaíba. Com paredes estruturais em Taipa, a edificação possui grande valor histórico e arquitetônico. Está localizada no Largo da Matriz, número 9, no Centro Histórico da cidade, e o funcionamento é de terça a domingo, às 8h às 17h. Música 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 Tem só uma casa dessa, hein? Música 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 O conjunto arquitetônico colonial do centro histórico possui mais de 200 casas e construções datadas dos séculos XVII e XVIII, destacando-se a Igreja Matriz de Santana. Trata-se do maior conjunto colonial existente no estado de São Paulo. No Circuito dos Alambiques, é possível conhecer o processo de fabricação da cachaça artesanal. A cidade promove festas populares, que atraem um grande número de turistas. O carnaval da cidade é muito conhecido e atrai pessoas de várias regiões. Anualmente, é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo do município o espetáculo teatral do Drama da Paixão, reconhecido nacionalmente. A peça é ensinada às margens do Rio Tietê, nas proximidades da barragem Edgar de Souza, por atores da própria cidade. E as margens do Rio Tietê, nas proximidades da cidade de coração, Tchau, tchau. O Monumento aos Bandeirantes foi concebido para resgatar a história da cidade e possui formas atuais promovendo a fusão entre o passado e o futuro. Está posicionado na entrada principal da cidade e retrata a saga bandeirista, uma justa homenagem ao bandeirante, ao índio e ao negro, etnias que contribuíram para tornar o Brasil um país gigante como sua gente. Está localizado na Estrada dos Romeiros, principal via que liga Santana de Parnaíba às cidades vizinhas. Junto a ela está localizado também a rodovia Castelo Branco, que liga a cidade a outras mais importantes, como Cajamar, Barueri e São Paulo. E aí, pessoal, a gente termina aqui as filmagens de Santana de Parnaíba, aqui, uma das cidades da região metropolitana de São Paulo, aqui no Monumento dos Bandeirantes, um dos principais cartões que gostaram da cidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, adicione aos sorites e... até o próximo vídeo. Falou!